Com você Nada mais importa Eu abri a porta Meu coração Você entrou na minha vida E me fez carinho Me levou pro céu Um lábio de mel Beijo tua boca Coisa louca Dispara o coração Sentir o teu corpo Cair no meu corpo É pura emoção Amor Eu sei Como se um dia eu te perder É assim É demais o amor Que eu sinto por você Amor Eu sei Como se um dia eu te perder É demais o amor Que eu sinto por você É demais o amor Que eu sinto por você É demais o amor Que eu sinto por você Hoje estou aqui Pra falar de mim Pra falar de mim Dizer que meu amor Já se acabou E amar Viver o que vivi Ouvir o que ouvi Só faz lembrar que o sonho Só faz lembrar que o sonho Terminou Cansei 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 de suportar A nossa relação Cansei de escutar O meu coração Eu sei Vou aguentar Vou aguentar Vou aguentar Triblar a emoção Cansei de ser Cansei de ser Cansei de ser Estravo da paixão Vai Para de me seducir Você não vai mais conseguir Reconquistar meu coração Eu Não quero mais te enganar O jeito vai se determinar Tem outra pessoa em seu lugar Vai Para de me seducir De me seducir Você não vai mais conseguir Reconquistar meu coração O meu coração Eu Quero mais te enganar O jeito vai se determinar Tem outra pessoa em seu lugar Em seu lugar Em seu lugar Em seu lugar